Nossa, olha o ônibus escolar Enchei Olha o ônibus escolar Enchei Enchei Se você gostou, você dá aquele like Se inscreva lá no nosso canal A tarde da noite E fazendo esses vídeos aí pra vocês aí Assim né, eu tô tentando arrumar alguém só pra ajeitar os vídeos também né Pra endireitar lá, pra dar uma arrumada lá nos vídeos né Tô assim, no caso Meio reiniciante né Iniciante não sou essas coisas Poxa meu, profissional e tudo Pra ajeitar os vídeos lá né Tô um pouco meio reiniciante Tô começando também E aí Vamos lá. Vamos lá. Nós aceitamos novamente. Do jeito que for. E vamos lá. Ajudar os pessoal que é mais reiniciante ainda. Dos Youtube lá. Também. Há um tempo para crescer os canais aí, os Youtubers. Ajudar em um e outro aí. Que a gente somos Youtubers também. Então, está vendo muitos vídeos novos aí. Que é muito bom demais. Os vídeos. Então, vamos tentar ajudar a participar aí. Dos pessoal se inscrevendo aí. E ajudando aí também, né? Que tem vídeos novos. Que estão aparecendo aí. São bons demais. É isso que eu posso estar agradecendo a vocês aí. Então, vamos participar e ajudar os Youtubers aí. Que estão começando aí também. É isso, galera. O que eu posso estar dizendo aí? Um... Um... Como é isso, gente? Aqui. Não sei lá. Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.